Meu nome é Matheus, do curso de eletrotética, 35, 317, alunos de Eduardo. Eu vou estar resolvendo aqui a questão 2 da primeira prova. Bom, a questão pede a resistência daqui e a tensão daqui. Como é que eu vou saber isso? A própria questão, ela diz que nesse resistor tem 10 volts e aqui acontece de 1 volt. Ou seja, vamos lá. Se esse resistor está em paralelo com 500, quando está em paralelo, a tensão é igual. Portanto, aqui também vai ter 10 volts. Aí nós podemos achar, pode estar aqui e daqui. Vamos lá, vou dar aqui a calculadora com uma alquilha. 10 dividido por mil. Aqui está passando 0,01. E aqui vamos descobrir. 10 dividido por 500. 0,02. Se aqui, nesse ponto, a corrente se divide, 0,01 vem para cá, 0,02 vem para cá. Aqui só pode estar passando 0,03. Então, vamos achar a tensão daqui. 330, 333,3 vezes 0,03 dá 10 volts, aproximadamente. Agora a gente vai ter que fazer o recto aqui. Vamos lá. Vamos lá. 1.000 vezes 500, dividido por 1.500. Vai dar 333,3. Vamos desenhar o circuito. 2.000 vezes 500,00. 2.000 vezes 100,00. 3.000,00. 2.000,00. Bom, entrega e fecha a velha, se ele quiser vir para cá. Eu fiz o resto aqui. Quer guardar a mochila? Fiz em paralelo. Agora, esse registro que fiz em paralelo, 333,3, vai ficar em série com o registro daqui de cima. Se aqui tem 10 volts, aqui também vai ter 10 volts. Se está em série, eles vão somar. Vai ficar um registro só. Eu não tinha esse registro, vai ter 20 volts. Esse 20 volts está em paralelo com a fonte de tensão. Então, também vai ter 20 volts. E aqui, e a fonte de tensão está em paralelo com esse registro que a gente não sabe. Também vai ser 20 volts. Aqui, a questão está dando a potência. Que é um, o outro. De acordo com a fórmula de potência, vamos achar a corrente total que sai por aqui. dá o total de 0,05. Nós sabemos que, para cá, está vindo 0,03. Para cá, só vai estar vindo 0,02. Se aqui tem 20 volts e a corrente daqui é 0,02, nós podemos achar agora a resistência. 20, dividido por 0,02, dá um total de 1.011. Portanto, concluímos a questão, sendo que aqui é 1.011 e aqui 20 volts. Obrigado. Obrigado.